De urgência e urgentismo, projeto de lei número 277, barra, 223, passamos para a apreciação do mesmo. Em segundo lugar, em discussão, o único projeto de lei número 277, de autoria do vereador Julinho Juju, que dá a denominação de hospital geral municipal Manuel Congo ao hospital de Pati do Alferes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes emitidas sobre o projeto de lei. Para ser conjunto, número 331, de 2023, referente ao projeto de lei número 277, de 2023. Relatório. Emenda. Dada a denominação ao hospital geral municipal Manuel Congo ao hospital municipal de Pati do Alferes. Voto dos relatores. Analisada a matéria sobre aspectos detenentes a essas comissões, nada encontramos para que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de justiça, redação, finanças e orçamento, fiscalização e obras, planejamento, projetos e serviços públicos, acatam ao parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário do vereador Oswaldo Fernandes Barros Filhos, 4 de julho de 2023. Em discussão ao parecer, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam nisso, como estão. Aprovado. Em discussão. Gostaria de editar a abstenção do vereador Dudu. Em discussão, o projeto de lei, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam nisso, como estão. Aprovado. Em terceiro lugar, em discussão, o único projeto de lei, número 322, barra 223, de autoridade do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 200 mil. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes emitido sobre o projeto de lei. Só um minuto, presidente. 324, barra 223, de autoridade do presidente. Não, não, não. 522, barra 223, de... 322, barra 223. 422, barra 223, barra 224. 522, barra 224. 422, barra 224, barra 224. 523, barra 224. 3, 2, 7? Aparecer conjunto número 3, 2, 7, referente ao projeto de lei número 322, de 2023. Relatório. Emenda autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional ou suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 200 mil. Voto de relatores. Analisada a matéria sob aspecto atinente a essas comissões, nada encontramos para que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário. Conclusão. As comissões de justiça e redação, finanças, orçamentos, fiscalização e obras, planejamento, projetos e serviço público acatam o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto a plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes Barços Filho, 4 de julho de 2023. Em discussão ao parecer, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, mas como estão. Aprovado. Em discussão ao projeto de lei, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, mas como estão. Aprovado. Em quarto lugar, em discussão ao único projeto de lei número 324, barra 223, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de lei de serviço de inspeção municipal, sim, e os procedimentos obrigatórios de inspeção sanitária e estabelecimento, que manipulam ou processam produtos de origem animal no município de Patio da Alferes, Rio de Janeiro e das outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes emitidas sobre o projeto de lei. Parecer conjunto número 328, de 2023, referente ao projeto de lei número 324, de 2023. Relatório. Emenda. Dispõe sobre a criação de lei do serviço de inspeção municipal, sim, e os procedimentos obrigatórios de inspeção sanitária em estabelecimentos que manipulam e ou procedam produtos de origem animal no município de Patio da Alferes, Rio de Janeiro e das outras providências. Voto os relatores. Analisada a matéria sobre aspectos atinentes a estas comissões, nada encontramos para que possa obstacular a sua tramitação. Estando o projeto em condições de evoluir a plenário, para a deliberação. Conclusão. As comissões de justiça de redação, finanças, usamentos e fiscalização e obras, planejamentos, projetos e serviços públicos. Acato ao parecer dos senhores relatores. Votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Hernandes Valdes Filho, 4 de julho de 2023. Em discussão, o parecer não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam mesmo como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam mesmo como estão. Aprovado. Conforme pedido do vereador Macarrão para que fosse incluído na ordem do dia, os requerimentos 292, 293 e 303, barra de 2023, passamos para a apreciação dos mesmos. Em quinto lugar, em discussão única, o requerimento 292, barra de 2023, de autoria do vereador Macarrão, requerendo à mesa diretora que seja despedida na forma regimental, moção de aplausos aos vencedores do concurso leiteiro da Feste Tomate, na categoria da vaca, controlada 75 e 105 quilos. Aos senhores Felipe Rampini, Artur Guimarães de Paula, Zelino Francisco de Paula Júnior, Paulo Porto e Matheus Leite. Em discussão, o requerimento, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam mesmo como estão. Aprovado. Em sexto lugar, em discussão única, o requerimento número 293, barra de 2023, de autoria do vereador Macarrão, requerendo à mesa diretora que seja despedida na forma regimental, moção de aplausos aos vencedores do concurso de qualidade de tomate e demais categorias da Festa Tomate 2023. Em discussão, o requerimento, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam mesmo como estão. Aprovado. Em sétimo e último lugar, em discussão única, o requerimento número 303, barra de 2023, de autoria do vereador Sérgio Sabiá, requer na mesa diretora que seja despedida. Que seja despedida na forma regimental, um ofício ao Poder Executivo com o intuito de obter os dados referentes à quantidade de ruas já asfaltadas e as que estão para ser asfaltadas e o número equivalente de quantos quilômetros de asfalto o município detém. Em discussão, o requerimento, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam mesmo como estão. Aprovado. Gostaria de suspender a sessão por três minutos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Gostaria Retomando a sessão, em último lugar, discussão única, projeto de lei nº 298-223, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, que ratifica a criação e denominação do Hospital Geral Municipal Manuel Congo, no município de Partido Alferes, conforme o convênio do Pacto RJ, convênio do Estado do Rio de Janeiro, execução financeira número 2022 OB 08487, processo do SEI 080-002-001-348-2021 e das outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes emitidas sobre o projeto. Parecer conjunto número 321, referente ao projeto de lei número 298-2023, relatório. Emenda. Ratifica a criação e denominação do Hospital Geral Municipal Manuel Congo no município de Partido Alfege, conforme o convênio do Pacto RJ, Governo do Estado do Rio de Janeiro, execução financeira 2022 OB 08487, processo SEI 08002-001-348-2021 e de outras providências. Voto dos relatores. Analisada a matéria sobre aspectos retinentes a estas comissões, nada encontramos para que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições para evoluir a plenária e para a deliberação. Conclusão. As comissões de justiça e redação, finanças e orçamentos, e fiscalização e obras, planejamento, projetos e serviço público, acatam o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes Barros Filho, 3 de julho de 2023. Em discussão, apareceu, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam, não se como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam, não se como estão. Aprovado. Encerrado o ordem do dia, gostaria de quebrar o protocolo e oferecer explicações pessoais. O vereador Zaninho vai repetir o seu discurso, porque nós tivemos uma falha na internet e acabou que não saiu o seu discurso. Vereador Zaninho. Agradecer aí a Câmara por ter deixado eu fazer o uso do em plenário, já que deu problema na internet. e comentar a respeito da extensão de luz que nós vimos fazendo aí, pedindo a Light, providência, porque a população paga essa taxa de iluminação, aonde nós discutimos muito aqui, ainda era R$ 18,00, hoje R$ 25,00. E nós sabemos que o município tem vários lugares que contribuem e não tem essa rede baixa. e nós fomos para Brasília, fizemos ofício, encaminhamos daqui e bate para um lado, bate para o outro e pedir para a população encaminhar um ofício, pedindo a restituição desses valores através do fórum, que eu sei que cabe indenização quando a pessoa paga e não é atendido. Tem pessoas aí com mais de 10 anos, 15 anos de contribuição então nós precisamos se mover para que as coisas aconteçam. Então não adianta a gente ir para Brasília, para Light, que as coisas não estão sendo resolvidas. Então é justiça de pequenas causas para que nós possamos assustar essa prestadora de serviço, que eu tenho certeza que para a população é causa ganha. Então nós precisamos fazer esse movimento e que as pessoas se indiquem às outras também, para que a Light tome providência e que também restitua esse dinheiro pago pela população ao longo de tantos anos, cobrando indevidamente essa taxa de iluminação. E também agradecer aqui, repetindo para quem está aqui em plenário, fiz também uma indicação que fazendo que o nosso executivo possa olhar melhor a nossa área de acostamento daqui a velar, porque temos muito buraco, as pessoas precisam sair do asfalto e só, enfim, uma buracada danada. Fizeram um belo trabalho ali perto do Morro de Zezé Lopes. Então precisa-se ser feito isso de fora a fora para que nós possamos dar condições às pessoas na hora que precisa ter garantia do acostamento com segurança. Então botar essa indicação aí que vai ser muito importante para a nossa população. Nós sabemos que o trajeto daqui para a velar também, nós sabemos que tem água que corta para dentro do bueiro com cerca de um calçado de cimento e precisa viabilizar para dar segurança para a nossa população. Também agradecer aí que eu fiz uma indicação pedindo a Iguá, rede de esgoto, 900 metros na estrada Pati Arcozelo, já está sendo atendido, um belo serviço. Eu digo um serviço de muita honra, eu que venho aqui brigando por alto preço na cobrança, infelizmente a gente também não conseguiu resolver até agora. Nós sabemos que Paraíba do Sul passou por essa mesma coisa de uma troca de atendimento da rede de água lá. E lá teve sucesso porque a parte das pessoas que moram em lugar alto, que são de menos poder aquisitivo, eles não estão pagando essa rede de esgoto nesse absurdo. Então, nós poderíamos fazer um movimento onde elevássemos as pessoas que têm custo baixo, que nós podemos ausentar desse pagamento, que, para mim, esse uso do mesmo valor da água após o tratamento ser o mesmo desgoto, eu diria que é um caos para a nossa população. Nós sabemos que o salário mínimo vem as coisas aí melhorando, como o preço da carne, o preço das coisas, aí nós vamos pegar e vamos tirar daqui da população e vamos dar ali num fornecimento de água. Então, nós estamos trocando seis por meia dúzia. parece que é uma coisa já que já vem calçando. Enfim, eu diria assim, as pessoas do pobre não conseguem andar nesse mundo que eu estou vivendo, porque entra um resultado que favorece as pessoas com um poder aquisitivo menor e daqui a pouco entra alguém e parece que toma. Toma de uma maneira ou toma de outra. Enfim, a gente temos esse prejuízo aí nas pessoas de baixa renda do nosso município. não sei se vou dentro do meu mandato ter vitória nessa briga, mas eu acredito, nós já fizemos ofício para o Ministério Público pedindo uma explicação que pudesse nos viabilizar, nós como pessoas que representam a população, que pudesse viabilizar alguma coisa que nos me explicasse isso. Porque para mim não tem explicação uma coisa tão absurda como foi essa maneira que eles estão fazendo com a nossa população. Mas também, como eu disse, na hora que tem que honrar, vão honrar. Fez um belo serviço, está fazendo um belo serviço nessa estrada que eu botei como indicação. gostaria também de pedir a extensão de cinco postes que enviasse um ofício para a Light, para a estrada Patia Arcozelo também, que ela falta cinco postes para fechar a iluminação da rua também, que eu já fiz vários pedidos, assim como a extensão de luz fez um monte de vereadores aí, e que nós temos também esse problema que poderia já ter resolvido. Então, eu diria para a população que a gente tem uma hora que você pega o eixo da coisa. Nós hoje, nós fizemos, votamos aí quatro milhões e meio para a iluminação pública, mas me parece que tem que pagar uma, outra acender, a outra pagar, a outra acender. Parece que isso tudo é um vínculo das coisas que tem que acontecer. Então, o que eu entendo hoje é isso, porque não tem uma lâmpada que ela dure muito tempo, mas ela tem a sensibilidade de uma pagar e a outra acender, a outra pagar aqui, a outra acender, a outra lá. Enfim, é uma luta que não tem expressão para poder falar. Mas já coloquei na minha cabeça como uma pessoa talvez não leiga, eu não sou leigo ou não sou nada de leigo, eu diria que para mim já parece ser uma coisa premeditada, uma lâmpada tão ruim que tem que apagar uma, acender a outra para ter o custo baixo dentro do nosso município. Fiquem as minhas palavras, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Ofereço a tribuna de explicações pessoais, vereador Denilson. Senhor presidente, meus pares, público presente, gostaria que na pessoa do Bilt agradecer a presença de todos, agradecer a presença da guarda municipal, que mesmo com baixo efetivo e com a falta de bastante material vem executando um belo trabalho à frente do nosso município. Desde já também quero agradecer ao secretário de ordem pública que a gente tem executado um belo trabalho, assim como todos funcionários da secretaria, uma secretaria que eu tive a honra de ter participado e conhecer a dificuldade de perto. No mais, meu boa noite muito bem a todos. Vereador Macarrão. Vereador Edinho. Vereador Dudu. Senhor presidente, está saindo o som? Mesa diretora, meus pares, eu cumprimento aqui em nome do senhor Gersely, que é um dos membros da nossa academia patiência de letras, eu cumprimento com os demais presentes. Nós votamos aqui hoje nessa casa um projeto de lei de minha autoria e eu quero aqui fazer um agradecimento aos senhores vereadores por terem votado de forma unânime a favor que é o projeto de lei número 764 que dispõe sobre o patrimônio cultural e material do município de Partido Alférez. A gente não tinha... A gente não tinha dentro do nosso ordenamento jurídico uma legislação que pudesse abranger os patrimônios imateriais de nossa cidade. O que são patrimônios imateriais? Folclore, danças, manifestações artísticas, forma de expressão, os modos de criar, os modos de agir em nossa cidade, o modo de fazer, o modo de viver, as criações artísticas, científicas e tecnológicas, o folclore, como eu já disse, os saberes, os conhecimentos tradicionais, enfim. Então, agora, a gente tem como tutelar todos esses bens imateriais da nossa cidade. Quem vai se seronear todo esse processo é a Secretaria de Cultura e quem tiver interesse em se manifestar, em apresentar algum projeto para que esses bens possam ser acautelados pela Secretaria de Cultura, basta procurar ou a Câmara de Vereadores, Secretaria de Cultura, Câmara de Vereadores e o próprio Conselho de Cultura. Então, eu quero agradecer aos senhores vereadores por votarem de forma unânime nesse processo, nesse projeto. Quero agradecer também, senhor presidente, já que explicações pessoais foram feitas para agradecimentos, mais uma vez, o meu agradecimento à equipe da Inovação Pública. Está descendo muito a desejar por uma questão de logística mesmo, mas eu quero agradecer o esforço, principalmente do funcionário, Rogê, que hoje atendeu mais um pedido feito por mim, que é na rua da Mangalarga de Baixo, que estava uma escuridão total. Existem pontos na nossa cidade que são pontos ainda muito precários em iluminação pública. Por exemplo, o Vídeo de Monte Alegre, existem nove postes de luz no Vídeo de Monte Alegre, já não é a primeira vez que eu cobro isso aqui em plenário, apagados. Ah, mas é problema disso, é problema daquilo. Como o vereador Zanin muito bem pontuou, foi votado nessa casa 4 milhões e 200 mil reais para a iluminação pública. É muito dinheiro para a iluminação pública. Então, a cidade tinha que estar muito clara e a realidade não é essa. Então, eu quero fazer esse pedido para que a própria prefeitura, o próprio Poder Executivo olhe com mais carinho as nossas ruas. Tem muita gente precisando, muitas ruas precisando. Lá no loteamento dos funcionários, na rua Ilka Esquenazzi, na rua Antônio Léo Morão, Dulce Bernardes, muito porte apagado. Já foi feito o requerimento dessa casa, foi votado o requerimento dessa casa e a gente não vê o trabalho sendo feito muito a conta gotas. Embora exista o esforço de alguns funcionários, pelo volume do dinheiro que foi gasto, eu acho que podia ter feito um trabalho um pouco mais profícuo. Então, são essas minhas considerações essa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador César Sabiá. Vereador Juju. Gostaria aqui de cumprimentar meus pares, a todo o público presente que nos prestigiam hoje, a todos os internautas. Meu boa noite. Hoje eu vou fazer uma reclamação e um agradecimento. Ontem eu percorri o bairro da Bela Vista e o bairro Arcozelo, sentido Campo Verde. Nós fizemos aqui o remanejamento de quase um milhão de reais para construir alguns poços artesianos em nosso município. Foi contratada uma empresa e eu estou extremamente indignado, eu passei hoje para a diretoria da Iguá, eu não sei se essa construção desses poços estão responsáveis do pessoal da prefeitura ou se é a própria empresa Iguá, eles foram construídos praticamente no meio do caminho, eu até pedi o Lucas para estar focalizando ali a câmera, porque os poços estão praticamente no meio do caminho com todo o seu sistema hidráulico, Ligerinho, praticamente no meio da rua. Um absurdo, sabe? Eu estou extremamente chateado porque nós direcionamos o nosso orçamento para ajudar a tirar essa falta de água do nosso município, mais de 600 mil, então fica aqui meu contestamento e vou encaminhar um ofício aos responsáveis, se for a prefeitura ou se for a Iguá, para que eles possam fazer um reparo. Está horrível, vereador, não sei se o senhor já viu, eles fizeram todo o sistema praticamente pegando um metro da rua, um metro e pouco, está ali uma cerca com os estês cercados de arame farpados, uma coisa horrível. Então, fica aí minha indignação com esse serviço horrível. Nós sempre falamos em urbanização, em melhorar a aparência da nossa cidade e um serviço daquele inadmissível. E o agradecimento eu venho fazer ao sócio proprietário Ramiro, que é sócio proprietário da empresa Linave. Na sexta-feira eu estive no supermercado Fernandes, fazendo algumas compras e fui abordado por alguns funcionários que eles saem dali em torno de 21 horas e 10 minutos a 21 horas e 15. E o ônibus passa exatamente 20h58. No exato momento eu entrei em contato com o empresário da empresa e pedi para ele para que fosse alterado o horário para que possa passar o ônibus às 21h15 a 21h20 para atender os funcionários do supermercado Fernandes e os funcionários do supermercado Bramil. E a partir de hoje ele falou que eu posso confirmar com os funcionários que ele vai colocar a partir de 21h15. Por que eu fiz esse pedido ao Ramiro? Porque o ônibus passava 20h58 e só passava novamente às 22h, uma hora após, ou seja, os funcionários tinham que ficar ali esperando. E se Deus quiser, a partir de hoje já vai ser normalizado. Então fica meu agradecimento ao empresário Ramiro. Também quero deixar meu agradecimento ao Renato Fernandes, que eu pedi ele para fazer a demarcação das faixas de pedestres perto de Dica e a pintura dos quebramoses foi feita hoje. Essas são minhas palavras. Encerrada a ordem do dia. Não havendo mais oradores descritos como explicações pessoais e não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária que será realizada no dia 10 de julho, segunda-feira. muito obrigado por estar encerrando esta sessão. Uma ótima noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.